Vamos direto para mais uma notícia aqui do canal Tudim Reality Gente, rolou um barraco na casa entre a Suelen e a Flo Isso porque Flo, ela teve hoje muitas falas racistas e homofóbicas E aí Suelen se revoltou e aí começou a bater boca com Flo E chamou ela de burra e ignorante E aí Flo chamou ela de Satanás, Suelen falou Satanás, tá maluca? Satanás quem tem é você e sua família Aí Camila, Raquel, tudo se trometeu na briga e ficou defendendo Suelen Enquanto Flo estava indo para cima de Suelen, Suelen em cima dela Uma colocando o dedo na cara da outra Aí Camila disse, não pode chamar a pessoa de demônio não, Flo Raquel gritou, você está no reality minha filha Religião aqui todo mundo aceita Demônio, anjo, o que for, aqui não pode falar Não existe isso não E a treta foi pesada gente Flo, ela disse que Suelen tocou nela Mas que não vai denunciar e vai deixar a produção decidir Aí Flo ficou gritando Racismo é só de um lado? Você está me chamando de branquela Está ofendendo os brancos do Brasil E Vanessa disse, não existe racismo reverso Flo diz, existe Só não existe porque não querem Me machuca quando me chamam de branquela E aí Suelen disse, essa mulher está achando que vai falar qualquer merda de mim Demônio quem tem ela e a família dela Flo diz, quem tem cabeça raspada é o que? Jesus? Suelen disse, que Jesus é esse que você tem? Lava a boca para falar em nome de Deus Deus é soberano, não é isso que você prega não E aí gente, o que acharam dessa treta? Estão do lado de Suelen ou de Flo? Comenta aqui a opinião de vocês Até o próximo vídeo Tudo em reality Te trouxe mais uma notícia Se você gostou Então vai se inscrevendo Deixando o seu like Ativando o sininho Para receber todas as notícias E também comentando muito